Longe Fica atento Aos flores E ao vento O pão de tantão O doce de tantão Histórias de animais de todo o mundo Escuta com muita atenção a mãe Que conta Histórias para ti O abutre vaidoso Aonde é que vais com tanta pressa, Kiki? Espera, já vais ver Diz-me lá Porquê é que fazes disso um mistério tão grande? Se eu te dissesse já, deixa de ser surpresa Estamos quase a chegar, anda Está bem, já vou Lindo Kiki Kiki, onde é que estás? Ah, estás aí Esta é a minha nova casa, gostas? Se gosto Hum, as flores cheiram tão bem Quando é que descobriste esta árvore? Ontem de manhã Por favor, promete-me que não contas nada a ninguém Está bem Está bem, vai ser o nosso segredo Muito bem E vamos chamar-lhe a árvore do sonho do Kiki do Tautão O que é que se passa, Kiki? O que é que estão a fazer aqui? Esta árvore é nossa, desapareçam A árvore é nossa Há anos que nós vimos brincar para aqui e vocês é a primeira vez que os vejo Por isso nós temos direitos mais antigos Ah, não te atreves a tocar O que é que tu achas, Kiki, vamos consentir uma coisa destas? Não, não precisam, mas não se esqueçam que nós somos três e vocês são só dois Deixem-nos em paz É o costume, estão sempre a atacar os mais pequenos e mais fracos Por que é que não te metes comigo se queres briga? Com muito gosto, já estava à espera há muito tempo Ainda bem Adeus, e não quero ver-vos outra vez por aqui Não te armas em esperto, Tema Afinal, quem julgas tu que és? Nem sequer tens malhas brancas na cabeça Infelizmente é verdade, faltam minhas malhas Mas elas são indispensáveis para ti? Eu não tenho vontade de estar a falar sobre isso com vocês Deixem-me, mas é em paz Por que é que foges? Por isso mesmo Podemos ao menos agradecer-te? Como queiram Se ele não nos tivesse ajudado podia ter acabado mal Mas ele nem sequer deixou que lhe agradecêssemos Ele sofre por não ter malhas na cabeça Desaparece daqui Porque eles frutos são meus Eu é que os armazenei Eu já trato de ti, meu pequeno Tenho direito a uma pequena vingança por aquilo que nos fizeste há bocado, não acham? Há anos que andas a tentar evitar-nos E depois ainda te admires por nós não te ligarmos nenhuma Vocês podem pensar o que quiserem Eu é que não preciso de vocês E vocês não precisam de mim Olha a conversa dele Vem lá falar, vem falar a ele Tem! Sim? Ah, são vocês Eu não tenho vontade de falar convosco Fica aqui Porque aquilo havia de ficar aqui Nós praticamente não nos conhecemos Eu não preciso de vocês E vocês não precisam de mim Ah! Tu acabaste de dizer isso aos teus amigos Eu não tenho amigos Eu não tenho nem quero ter amigos Está bem, está bem Com que então decididamente tu não precisas de amigos Hã? Quase à vontade Ai, Tem, mas o que é que se passa contigo? Tu não entendes que nós temos boas intenções? Anda cá Eu conto-te uma história Vá lá, senta-te Vem cá Que história é que lhe vais contar, mãe Panda? Ah... A história do abutre vaidoso Pode ser que te console um bocadinho, Tem Outra hora havia uma terra onde só viviam pássaros Nunca antes um homem tinha pisado este lugar Nem um urso panda Nem mesmo um macaquinho como o Kiki Era uma terra maravilhosa e muito sossegada Lá havia rios Árvores, flores E comida suficiente para todos os pássaros Nunca havia uma briga entre eles E todos tentavam ajudar o próximo Eram muito amigos uns dos outros E tanto fazia se os pássaros eram grandes ou pequenos Se viviam na água ou no cimo dos rochedos Esta terra era um verdadeiro paraíso das aves Música Para os pássaros, todos os dias eram dias de festa Tinham sempre um motivo para festejar, dançar e cantar Só havia um que ficava sempre à parte e que nunca participava naquelas divertidas atividades Oh, Abutre Não sejas assim tão tímido, porque é que te escondes atrás da árvore? Dança connosco, é divertido Impossível, eu não posso, quando se tem o aspecto que eu tenho, melhor é ficar sozinho De qualquer modo, só pelo facto de olharem para mim, ficavam com a festa estragada Realmente tu não és nenhuma beleza, mas nós gostamos de ti Que falta de coragem Lá está o Abutre, escondido atrás da árvore Amigos, a festa acabou por hoje Só depois de todos terem voado dali para fora e o local da festa estar vazio e por arrumar É que o Abutre se enchia de coragem para sair detrás da sua árvore Depois punha-se à procura Fazia sempre isto A seguir à festa, muito sorrateiramente, ele procurava penas bonitas Quem me der a ter penas coloridas e bonitas, porquê é que eu hei de ser tão cinzento, tão sem graça? Bom dia, tio Abutre Bom dia, tio Abutre Eu não sou o vosso tio, sou só o Abutre Meu filho, eu perdi o meu filho, onde é que ele estará? Meu filho esteve convosco, ele queria vir ter com vocês Nós já não o vimos há vários dias E se aconteceu alguma coisa ao meu pobre filho, o que é que eu faço? Permite que lhe faça uma pergunta? Posso procurar o seu filho? Eu sei, eu sei, a senhora assustou-se por eu ser muito feio, não olhe para mim, não Não, não, foi uma reação de alegria, fico-lhe muito agradecida se me ajudar Vou tentar encontrar o seu filho e só espero que ele não tenha medo do meu aspecto Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Não, 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 não! Ah! Ah! Meu filho, ele encontrou? Pode-se confiar no tio Abutre Eu sabia que ele nos podia ajudar Bravo! Mamã! Mamã! Muito obrigada Senhora Butre Senhora Butre, onde é que está? Ele é muito tímido, fiquem aqui que eu vou procurá-lo Faz-me pena Ai, Senhora Butre, onde é que está? Queria agradecer-lhe Senhora Butre, por favor, responda-me Senhora Butre Não é muito simpático da sua parte Por favor, apareça Ele não era capaz de se mostrar por nada deste mundo Era realmente um Abutre muito, muito tímido Permaneceu três dias no seu esconderijo e lamentou a sua sina Por isso, não reparou que, entretanto, os pássaros tinham sido convocados para uma conferência Também não sabia que o primeiro ponto da ordem do dia era acerca dele Estou-vos muito grato por terem aparecido em tão grande número Com isso, provaram que têm consciência das vossas responsabilidades Se estiverem de acordo, vai falar primeiro a Senhora Cisne Por favor, Senhora Cisne, tenha a palavra Todos sabem que o Sr. Abutre salvou a vida do meu filho Mas também sabem que ele sofre muito por causa do seu aspecto e por isso se isola de nós Temos de fazer alguma coisa por ele? Eu acho que já sei como é que o podemos ajudar Ele gostava de ter umas penas bonitas como as nossas E se cada um de nós lhe desse uma pena, o que acham? Sim, é uma ideia ótima Então está tudo de acordo Qual é a sua opinião acerca disto, majestade? Eu acho a proposta excelente A Senhora Cisne teve uma ótima ideia Os pássaros não quiseram ouvir mais nada e puseram o seu plano imediatamente em ação Cada um por si arrancou a pena mais bonita que tinha na sua plumagem E entregou-a ao Rei Águia Este guardou todas as penas Ninguém recusou O pavão ficou encarregado de executar um fato de penas para o Abutre Era ele quem percebia mais de fatos como o que eles queriam A expectativa era grande Todos queriam saber qual o resultado Não, não, deixa-me mas aí em paz Eu não gosto disto Eu quero que me deixem sossegar Espero não o ter trazido cedo demais Não, acabei o trabalho precisamente neste momento Hum, fico muito contente, está lindo Agora deixa-te dessas coisas e olha, mas é para ali Ah, mas o que é isto? Alto, alto, que aconteceu a calma que vai ter medo de mim Eu considero que aconteceu um sinal de concordância E por isso sou da opinião que podemos começar Ah, mas o que é que se passa? O que é que eles querem dormir? Já vais ver, é uma surpresa Ah, 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 o que é isto? Eu não fiz nada deício Eu não tenho cuidado de-te em paz Ou que eles querem dormir? Porquторов Eu não tenho cuidado a ser... Wgel, aí não faz falta, quer dizer, ali não faz falta A, ah, ah, ah Por quê, Cable? Oh, ah Seja o quê? Eu não vos peço a constado Seja o que é que eles não são Excelente Eu estou muito contente Com o resultado Ah, o resultado Mas então Isso quer dizer que eu vou ficar Sempre assim tão bonita Ai, não há ninguém que tenha um fato de penas tão bonito e luxuoso Ai, que bonito que eu estou Ah, agora vai recomeçar, Tom Adogo Nem calculam como já me arrependi de termos tido esta ideia Eu também Ai, ainda bem que estão aí, que tal o meu aspecto? Acha que eu continuo tão bonito como estava esta manhã? Não sou eu o pássaro mais bonito do mundo inteiro Certeza, não há nenhum tão bonito como eu Reparem nas costas, que luxuoso Tu consegues dar cabo dos nossos nervos? Habitua-te uma vez por todas à tua nova beleza e deixa-nos em paz Ao princípio, o abutre sentiu-se indignado Depois, sentiu-se desiludido e a seguir muito, muito revoltado O abutre nem sequer pensou que pudesse estar a cometer um erro Achou que os patos estavam era com ciúmes Sem se dar conta de que ele próprio é que tinha mudado Tio Abutre, que poderes vindo? Quais brincar comigo? Não, não te aproximes mais Fica onde estás, estás todo molhado As minhas delicadas peras não aguentam água Vai sujar-me todo Vamo lá Vamo lá É uma brincadeira Desculpe, lamentamos muito Isto é pesado demais para nós, não conseguimos aguentar Onde posso encontrar o abutre? Não faço ideia Desapareceu como bem canto E sabia que isto era a tarefa dele Ah sim Quero dizer que ele voltou a fugir ao trabalho Que pena Aconteceu o que era de prever As queixas contra o abutre eram cada vez mais E os pássaros convocaram nova reunião Vamos, mas é perguntar-lhe o que é que ele tem a dizer Abutre, vem cá por favor Tu ouviste as nossas queixas contra ti Suponho que tens uma boa explicação para o teu comportamento Ou és simplesmente um mal agradecido É evidente que eu não sou um ingrato Eu acho que estou tão bonito Que quero que todos admirem a minha beleza Diga-me lá, majestade Eu não estou um sonho É assim de manhã à noite Ele está, mas é maluco Diz-se por aí que tu tens desleixado as tuas tarefas Deixas que os outros façam o teu trabalho Ah, sim, talvez Mas não me é possível fazer o que quero que seja Com este lindo vestido de penas Os outros não têm esse problema Não são tão belos como eu Não, já não quero ter mais de nada a ver com eles Para mim, o tema de um abutre Não pensem que eu não sei o que se passa com vocês Estão cheios de ciúmes e de inveja Mas vocês para mim não têm importância nenhuma Mas o que é que será feito o nosso abutre tão simpático? Sim, essa era a pergunta que os animais faziam uns aos outros Estavam arrependidos de lhe terem dado as penas Pois perceberam que afinal tinham piorado as coisas Algo é preciso Bastou uma tempestade para toda a beleza desaparecer. Sim, infelizmente. As penas levás ao vento. Vai ser difícil para ele quando se aperceber do que aconteceu. Como é que vamos dizer-lhe? Ele há de ver com os seus próprios olhos. O que é que eu hei de ver? Oh, Vabutra! Eu já lhes disse tudo o que tinha a dizer. Não tenho bem a certeza disso. Olha bem para ti. As penas desapareceram. Desapareceram, sim, e por isso todos os pássaros da nossa terra estão contentes. Para nós é preferível que tenhas perdido a tua beleza e tenhas recuperado o teu bom coração, voltando a ser como eras. Antigamente tinhas muitos amigos, mas agora já não tens nenhum, porque os foste afastando um a um. Quero as minhas penas. Espero que tenhas aprendido a lição. Eu não preciso de lição nenhuma. Eu também não preciso de amigos. Eu só quero as minhas lindas penas. Adeus. A partir desse dia, o Abutra passou a dar sozinho as suas voltas no céu. Deixaram todos de lhe falar e ele não falou com mais ninguém. O Abutra renunciou aos seus amigos, pois para ele a beleza era mais importante do que a amizade. E agora ouve com atenção, Tem. É precisamente isto que te pode acontecer. Se continuas a reagir tão mal a quem quer ser teu amigo. Ah, eu não era capaz de viver sem um único amigo. Nem eu. Do que precisamos não é de malhas brancas ou de penas coloridas. Precisamos é de amigos. Ah, sim. Acho que sim. Pensa bem nisso. Espera por mim. Para acha-te que é verdade? Tudo você não é capaz? Eu sou o vencedor. Não vou correr no desertivo. Só vou pela direita. Você sempre é toda. Não és capaz de tomar atenção Viste, ele ia-me atropelando Pelo menos agora já sabemos qual dos dois tem a cabeça mais dura Infelizmente acho que a minha é mais mal que a dele Agora vamos ver quem é que chega primeiro à minha mãe Eu, claro, quem é que é que é que é Vamos brincar, sou mais avocado É bem divertido Ah, 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 ah Ah, 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 ah Da próxima vez que uma das crianças me pedir uma história vou contar aquela do javali e do oriço que há muito, muito tempo viviam perto um do outro. O oriço vivia no alto da colina e o javali à beira do rio. Ambos se conheciam, mas não falavam um com o outro. Muitos anos antes tinham sido bons amigos, mas depois tiveram uma briga e desde aí ignoravam-se. Um dia, porém, um ratinho resolveu torná-los de novo amigos e convenceu-os a cultivarem um campo em conjunto e foi o que fizeram. Mas o que começou com ânimo e força de vontade, acabou por se tornar num desastre. Querem saber mais? Então até para a semana! O PAN DE TANTÃO O PAN DE TANTÃO Escuta com muita atenção o anão Que conta histórias para ti também O PAN DE TANTÃO O PAN DE TANTÃO